Olá, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Mais uma vez nós vamos abençoar os trabalhadores e vamos abençoar também esse dia que começa agora. Tenho certeza que será um dia de novidades, de portas abertas, de realizações. Então, todos os trabalhadores, aqueles que já estão se preparando para ir ao trabalho, outros para buscar o emprego, para pedir a Deus agora na oração, que a porta seja aberta, porque você vai sair daqui a pouco em busca dessa porta aberta. Temos pessoas que já estão no caminho do trabalho, acompanhando essa transmissão dentro do ônibus, de dentro do automóvel. Mas juntos, juntos nós vamos unir a nossa fé crendo, crendo na manifestação do poder de Deus. Já deixa o like aí também, que não custa fazer isso, só dá um cliquezinho nesse joinha, que aí você já nos ajuda a evangelizar, tá bom? E se não é inscrito, inscreva-se no canal. Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mais uma vez, meu Pai, nós estamos iniciando o dia na Tua presença. Estamos agora de mãos dadas com aqueles que são fiéis a Ti, com aqueles que estão buscando no Senhor o socorro, buscando em Ti a solução, a transformação, a restauração. São pessoas, meu Deus, que carecem da Tua manifestação. Então, agora cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco. Ó poderoso de Israel, estenda, meu Deus, as Tuas mãos agora para mudar a história dessas pessoas, para transformar essas pessoas. Se há alguém doente que seja curado agora, se há alguém cativo, escravo de um problema espiritual, depressão, opressão, que essa pessoa seja liberta nesse momento. Meu Deus, que essa sexta-feira seja de sinais, que essa sexta-feira seja de prodígios, que esse dia seja abençoado, meu Deus. E todos os planos do diabo, eu determino que sejam amarrados agora. Todos os planos do inferno que sejam frustrados nesse momento. E que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas. Pois eu os entrego nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe esse dia. Que Deus faça maravilhas na sua vida. Lembrando que logo mais às dez da noite nós teremos aquela corrente forte da meia-noite para desfazer as obras do mal. Para quebrar os grilhões do inferno. Dez da noite. Das dez à meia-noite, aqui na Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte, a nossa igreja hospital da alma. Conhece alguém que está sofrendo? Traga essa pessoa às dez da noite. Mora muito longe, outro estado, outra cidade, distante. Então, passa o link do nosso canal no YouTube para ela conectar às dez da noite em ponto e participar dessa reunião online, virtual. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia.